Todo teu amor, até hoje me fez sofrer Esqueceu a vida, que deixou o menino E que até hoje não cicatrizou Te amo de novo Mas para te solucionar, abre o coração Tudo é insinente, tem bom, não te dizer quero ouvir Calma teu rosto no meu, não é mais perto de mim Faça de volta que eu vou ter um namorador Para amar você é um monte mais É tudo que eu posso querer Ser tudo que você tem é melhor, pior é Corra em teu corpo, cabaneiro Chega mais perto de mim Seja de volta que eu vou ter um namorador Agora sou impossível, amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Ser tudo que você tem é melhor, pior é te entender Chega do tempo Que é sobrecontar E eles agafaram Todo meu sorpreio Que está no meu lado Mas para te solucionar Isso é todo que o amor Até hoje me fez sofrer Esqueceu a vida Que deixou verena E até hoje Não se cabeçou Que é um novo povo Mas para te solucionar Abre o coração Tudo tem sentido E tem razão Quando teu rosto no meu Chega mais perto de mim Mas para te solucionar Então eu vou ter um bom Quando meu amigo Mas para te solucionar Deixa eu passar E ahaps Transcrição e Legendas Pedro Negri